Quisera perder Quisera ser mudo porque minhas queixas não entende Ver o seu corpo fugindo pra outro me mata de dor Se eu não tivesse o poder do sentido seria melhor Cego, surdo e mudo, distante de tudo, da luz e do som Não te conhecendo eu não sofreria o que estou sofrendo Teria na alma reposante paz da escuridão O que me adianta o prazer dos sentidos Se não tem sentido meu viver assim Ouvindo quem amo e não ser ouvido Adorar os seus olhos se não olhas pra mim Eu sofro ao te ver no ponto mais alto do seu pedestal E sinto ficando cada vez maior a distância entre nós Eu grito seu nome, meu eco se perde no espaço vazio Por isso não quero nem ver, nem falar, nem ouvir sua voz Perder-me nas trevas de vez para sempre seria o ideal Porque eu ouvindo as mil maravilhas que dizem de ti Por mais que eu tentasse forçar a memória Jamais poderia calcular que estaria em frente a mais bela mulher que eu já vi O que me adianta o prazer dos sentidos Se não tem sentido meu viver assim Ouvindo quem amo e não ser ouvido Adorar os seus olhos se não olhas pra mim